Eu sou a MC, supe antetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Piridetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Para buceta, para buceta, para buceta, para buceta, para buceta Tudo vai dentro, toda hora eu tô querendo Piridetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Quero, quero, quero foder, quero foder, quero foder, quero foder, quero foder Piridetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Eu sou a MC, supe antetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Piridetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Quando ele solta essa Para buceta, para buceta, para buceta, para buceta, para buceta, para buceta Tudo vai dentro, toda hora eu tô querendo Piridetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Quero, 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 quero foder, quero foder, quero foder, quero foder, quero foder Piridetine, que tá tocando enquanto ele solta essa Sozinho, eu sei que dupe, tudo é chanta pra caralho Sozinho, eu sei que dupe, tudo é chanta pra caralho Piridete, 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 pir